Oi gente, tudo bom? Pois então, chegou aqui minha caixa da Avon da campanha 16 e eu vou mostrar pra vocês o que é que veio. Veio essa caixa aqui e outra com mais um kit de vasilhas, que minha mãe não se agenta. E ela pediu mais um kit. É, eu também não sei onde é que ela vai guardar tanta vasilha. Mas então, veio com bastante plástico pra proteger. Ah, eu nem lembrava que eu tinha pedido a rasteirinha. Pedi essa daqui da Grenda, na cor preto. Tem esse replique aqui mentalizado. Tô achando grande, pedi 38. Tenho o pezão, mas espero que sirva. Eu pedi essa máscara esfoliante para os pés, da Footworks, com extrato de lavanda. Minha prima pediu essas duas, Aqua Vibe, Chipre e Flor de Cerejeira. Daí, aqui tá as revistas novas, aqui tá a máscara nova. A 5 em 1. E aqui tá as outras quatro cores de esmalte da linha Fantasy que eu pedi. Uau! Essa daqui é o Dourado Utopia. Olha o brilho do esmalte. Já gostei. Essa daqui é o Laranja Sonho. O Laranja Sonho já não é tão... Porque ele não tem esse brilho mais duocrome, tá vendo? Ele é mais um laranjinha quase candy e perolado. Ele é tipo rosa, assim, não é tão diferente, assim, tão duocrome, não tem tanto efeito. Nosso Roxo Fantasia também é muito bonito. Olha, ele tem mais esse brilho duocrome, ó, que muda de cor, tá vendo? Ele é roxo e brilha um azul esverdeado. Tipo esse daqui. Ele é dourado e brilha um laranja, tá vendo? E aí o Laranja, ó... Ele é mais... Ele tem um brilho mais perolado do que duocrome. Esse aqui tem uns pontinhos de brilho também. Gostei. E por último é o verde. Nossa, que lindo! Verde Delirium. Apesar de ser um verdinho também, assim, parecido com o laranjinha, assim, que não tem tanto efeito. Mas até que ele tem, ó. Nossa, gente, eu amei esse tom de verdinho. Amei. Não me arrependo de ter comprado. São maravilhosos. Então, vou fazer vídeo também da máscara, tá? Certamente vai na semana que vem, porque já tem outros vídeos programados pra essa semana. E aí, da minha mãe, veio aqui nessa caixa separado, esse kit de travessas da Marinex. São três peças. E eu vou conferir se tá tudo inteiro, intacto. Porque são de vidro, né? Então, a gente sempre fica com aquele receio. Vem muito bem embalado esses produtos que são dessa marca Marinex mesmo. Que certamente tá o outro aqui dentro, deixa eu ver. Aqui veio o maior. Tá vendo como ele vem bem preso, assim, bem embalado? Só quebra mesmo se... O transporte não for cuidadoso. E é muito boa, assim. A qualidade da vasilha dá pra ver que é boa. E aqui o menor. Tudo certinho, então. Foi isso que veio dessa vez no meu pedido. Espero que vocês tenham gostado de ver. Um beijão e até o próximo vídeo.